Melina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Solange, tudo bem e você? Tudo bem. Quem acompanha o programa Convívio já conhece a Melina, ela já esteve duas vezes aqui no meu programa, nós já comentamos que eu já passei pela experiência, né? E nós prometemos aí que nós íamos mostrar alguns tipos de pedra que você pode estar usando no quarto, é isso Melina? Hoje a sugestão é de pedras ou cristais para a gente usar no quarto. É importante isso Melina? Olha, eu diria que nem todo mundo tem um sono maravilhoso. Então se você não tem nenhum problema de saúde físico, se o colchão está legal, se o travesseiro está legal e ainda assim você vem percebendo que está com o sono agitado, a gente pode sim usar algumas pedras e cristais no quarto para garantir e ajudar a ter uma melhor noite de sono, com certeza. E ajuda mesmo Melina? Ajuda mesmo. Verdade? Sim, com certeza. Porque as pedras, elas têm também uma frequência energética. Então a frequência energética que as pedras têm, elas deixam no ambiente. Então a gente sente, isso já foi provado, inclusive com testes que foram feitos em ambientes em que tinham determinadas pedras e ambientes que não tinham determinadas pedras, a mudança vibracional daquele ambiente. É que nem eu, quando eu passei, né? Eu fiz o que mesmo que foi? A gente fez uma sessão de cristaloterapia de limpeza com a Solange. Isso, e você me deu, quero até que você pegue a pedra minha, você disse, né, que eu seria, conta pra mim. Essa pedra aí é uma cianita azul. Ela é chamada de a espada de São Miguel Arcanjo, pelo formato que geralmente ela tem esse formato compridinho que lembra uma espada. Essa é uma pedra de proteção. Então a gente usa sempre ela pra proteger o nosso campo energético e proteger também o nosso corpo. Então aí a gente tá se aproximando, inclusive agora nesse mês de agosto, no dia 15 a gente começa a quaresma de São Miguel Arcanjo. Nossa, eu preciso fazer essa novena. Isso, e aí as pessoas que são os devotos de São Miguel Arcanjo geralmente conhecem e utilizam, carregam junto de si essa pedra. O que eu achei interessante foi isso, você não me conhecia nada e eu sou assim, muito, sou devota de São José. Mas o meu anjo é São Miguel Arcanjo, sempre foi. E como que deu certo, não sei. Na verdade eu levei pra você, porque como eu trabalho com a egrégora dos anjos, São Miguel Arcanjo é o meu mentor, é o meu mestre. Então sempre que eu faço uma sessão de cristaloterapia, eu levo um mimo pra pessoa, um presente, que é uma cianita azul, uma pedrinha dele. Ah, então você sempre leva essa? Sempre levo. Ah, tá, porque eu falei, mas como que ela adivinhou que a minha é de São Miguel Arcanjo, né? E ele é também um anjo bastante popular, né? Porque dentro da igreja católica, a gente tem três principais anjos, que é Miguel, Gabriel e Rafael. Então são realmente os mais conhecidos, geralmente as pessoas falam mais desses três anjos, né? Mas mostrando essa pedra, essa pedra, como eu usaria essa pedra? Essa pedra, a gente diz que é um cristal mestre, então ele pode ficar em qualquer ambiente da casa, porque nem todas as pedras e cristais podem ficar em qualquer ambiente da casa. Então a de São Miguel pode... A de São Miguel pode, assim como o cristal de quartzo, que é esse daqui. Esse daqui, o que eu vou mostrar? O cristal de quartzo é a pedra mais pura que existe, então ela pode... A pureza dela só perde para a pureza do diamante. Como a gente não tem a facilidade de ter um diamante tão fácil assim, né, gente? A gente substitui pelo cristal de quartzo, que também pode ficar em qualquer ambiente da casa. E esse daqui pode ficar. Sim, porque é uma pedra também que traz para a gente tanto a limpeza quanto a proteção, a tranquilidade. Então é uma pedra que a gente pode ter em qualquer ambiente da nossa casa. Tá. Além disso, para o quarto, gente, quem... as mães, principalmente... Tem mais, peraí, tem mais alguma pedra que eu posso ter em qualquer lugar? Não, das que eu trouxe aqui... Essa daí e a São Miguel... Em qualquer lugar da casa são só essas duas, tá? Agora, as mães, por exemplo, né, a gente que tem criança, eu tenho um menino de oito anos que tem muita energia, que brinca o dia todo e que à noite ele precisa o quê? Precisa de um sono reparador, para reparar as energias. Então, olha, a angelita... Essa pedra aqui? Essa pedra. Essa é uma pedra bruta. Então a gente pode comprar a pedra tanto em estado bruto, como angelita, como enrolada, que é o cristal de quartos, o que você mostrou. Tá? Não tem problema. Tá. Pode utilizar em qualquer formato. E onde eu acho essas pedras para comprar? Olha, o ideal é a gente comprar na internet. Aqui na nossa cidade, a gente tem algumas lojas que comercializam pedras e cristais, mas a maioria delas eu compro pela internet, porque também eu compro em grande quantidade, porque como eu trabalho com elas, né... Essa daqui, como chama? Angelita. Essa eu posso pôr aonde no meu quarto? Essa daí é muito bom a gente colocar em quarto de criança. Então eu posso deixar em qualquer lugar, no quarto da criança, para a criança ter esse sono reparador, para ela ter as energias dela voltarem. Essa daqui, essa pequenininha, também azul, clarinha, ela é ótima para a gente ter em quarto de bebê, porque ela faz com que o bebê tenha um sono calminho, um sono tranquilo. A pedra até parece bebê aqui. Sim, essas duas, tanto a Angelita quanto a Celestita, são pedras da esfera angelical. Por isso que elas têm essa corzinha azul, por isso que elas têm esse nome, né... E o composto químico também delas duas são muito parecidos. E elas têm também, quimicamente, compostos que também trazem essas características de tranquilidade e de calma. Essa daqui é uma calcita azul. Então, para quem, gente... Olha que pedra linda. Tem um dia a dia muito agitado, que passa, às vezes, nervoso, que chega em casa tenso. Sabe aquele dia que você deita para dormir à noite e você fica fritando na cama de tão tenso que você está? A calcita azul é uma ótima pedra para isso. Porque ela vai fazer com que o nosso ambiente, o ambiente do quarto, dissipe essas preocupações e essas tensões do dia a dia. Para quem, gente, tem aí um pouquinho de insônia, então tem pessoas que... Pedra linda? Linda. Essa é uma raulita. É o nome dela. Para quem tem problema de insônia, ou, às vezes, acorda de madrugada e perde o sono, não consegue voltar a dormir, a raulita é ótima para isso. Por quê? Porque ela faz com que a gente entre naquele estado de sono bastante profundo e tenha uma noite todinha de sono. Que legal. Agora, olha, para quem tem filha menina ou para as mulheres que moram sozinhas, essa é uma turmalina rosa. Então, é uma ótima pedra para a mulher que tem um quarto só para ela, adolescente que tem um quarto só para ela, porque ela é uma pedra que tem uma energia feminina de bastante amorosidade. Então, ela é ótima para quarto de menina, de adolescente, ou mesmo para as mulheres aí que moram sozinhas, tendo quarto. E, por último, eu trouxe também uma pedra para o casal, gente. Então, olha só, o casal aí que quer, no quarto, aumentar também a vitalidade, a energia e a libido do casal, a gente também tem pedras. Será? Sim. Essa é uma calcita laranja. Ela, vocês veem que a cor dela já é uma cor mais quente, né? As outras todas são cores em tons de azul, branco, que já são, que é uma cor que já traz para a gente essa calma. A calcita laranja já é uma pedra mais quente, né? E no quarto do casal, ela faz o quê? Com que esse casal, então, tenha essa libido, que aumente a vitalidade, a energia entre eles. E essas pedras, Solange, a gente pode montar um kit de pedras. Então, eu não preciso usar uma única pedra. Dá para a gente fazer uma composição de pedras. Então, dá para a gente usar, inclusive, de forma decorativa também. Então, essas que eu trouxe são menores, mas a gente tem pedras maiores, que a gente pode montar um kit e, além de trazer os benefícios energéticos, também decorar o ambiente do quarto, combinando, inclusive, até com a decoração do quarto. E nós temos pedra para a casa toda, para tudo? Temos, sim. A sugestão de hoje foi pedra para o quarto. Sim, sim, sim. É que eu estou curiosa. Sim, a gente tem algumas, por exemplo, para a gente deixar no banheiro. Para a gente ajudar na limpeza da energia densa que fica no banheiro. A pedra para a cozinha, a pedra para a sala, para a empresa, para quem tem uma empresa, uma loja. Tem também aquela que a pessoa pode carregar com ela. Sim, tem algumas pedras que a gente pode usar todos os dias. E tem pedras que já não. Olha, eu, por exemplo, hoje estou usando um pingente brincos de Onix. Essa pedra que eu estou usando, eu estou usando ela apenas hoje. Amanhã eu já não posso usar ela. Eu já tenho que deixar ela descansando. Por quê? Porque o Onix é uma pedra que traz proteção, mas ela é uma pedra também que atua na defesa. Então, ela também me protege. Mas ela também, ela deixa a gente mais ativo. Então, se eu começar a usar todos os dias, eu vou ter uma perda energética muito grande. Então, sempre um cuidado com o uso das pedras junto do nosso corpo. É sempre importante que a gente pergunte para alguém ou até mesmo se informe no site onde vai comprar, na loja onde vai comprar, se pode estar usando aquela pedra todos os dias próximo do corpo. Que interessante. Tem hora que eu fico me perguntando. Nós temos muito conhecimento, né? O ser humano é fantástico, né? Como a gente tem conhecimentos para a gente melhorar a nossa vida, né? E é o que a gente está fazendo aqui, né? Utilizando um conhecimento para melhorar a nossa vida, a vida de quem está assistindo a gente, né? Gostei. E você vai voltar várias vezes aqui. Nós vamos falar de várias pedras. Nós vamos falar também do seu trabalho, a primeira consulta como é, depois como vai acontecendo, né? Aos poucos nós vamos mostrando tudo. E conta para a gente, você está sempre no Instagram, a pessoa pode estar te ligando. Como que é, Melina? Sim, eu tenho tanto telefone de contato como o Instagram também, que é arroba consultora angelical. No Instagram eu estou sempre compartilhando sobre todas as terapias que eu trabalho. Então tem publicação sobre as pedras, tem muita dica sobre as pedras também e sobre as outras terapias. Então assim, tem sempre bastante conteúdo que eu compartilho com as pessoas, até mesmo para levar, não só para divulgar o meu trabalho, mas também para que as pessoas que não têm o conhecimento, que não vão estudar, saibam um pouquinho e possam utilizar tudo isso no dia a dia, né? Que isso também é muito importante que a gente compartilhe, né? É muito bom. É só entrar em contato com esse telefone e ela vai te dar todas as informações que você precisa. Mas deixa eu falar, todas essas pedras que você mostrou, que você falou que eu posso estar deixando no quarto, mas a maioria das pessoas gostam de colocar as coisas debaixo do travesseiro, né? Então a pessoa pode estar colocando em qualquer ambiente, embaixo do travesseiro, embaixo da cama, ou na estante. Como que é também isso? Olha, Solange, eu não indico colocar nada duro embaixo do travesseiro ou embaixo da cama. Porque a pedra é dura, né? A pedra é dura. Então, o que eu sempre indico, ou você coloca na mesinha de cabeceira, ou coloca numa estante, ou em qualquer móvel que você tenha no seu quarto. Não precisa ficar tão próximo, assim, do corpo. Porque independente de onde a pedra estiver, o importante é que ela esteja no ambiente, porque ela vai atuar... Qualquer uma dessas pedras. Qualquer uma delas. Ou até mesmo um jogo de pedras que a pessoa faça, tá? Mas nunca embaixo do travesseiro ou embaixo da cama. Porque senão aí, energeticamente, a pedra vai sobrecarregar e vai incomodar. Eu acho super incômodo alguma coisa mais dura embaixo do travesseiro, ainda que o travesseiro seja o travesseiro desses mais fofos, tá? Então o ideal é ficar próximo ou ficar no ambiente, mas nunca embaixo do travesseiro ou embaixo da cama. Ah, então fica a dica de hoje pra você. Nunca deixar, né, a pedra... Nem embaixo da cama também? Embaixo da cama também não. Por quê? Não. Então, embaixo da cama tem várias linhas de estudo que dizem que a gente só pode deixar coisas que são fofas, coisas que são moles. O cachorro pode. O cachorro pode. Porque o meu cachorro dorme embaixo da minha cama. Mas objetos duros, né? Desculpa, brincadeira. Não, mas o cachorro também, você que... O cachorro, ele... Dizem que o cachorro, ele tira... Ele ajuda nas energias, não é? Sim, sim. Não sou cachorro, mas como gato também. Sim, sim. Estamos falando, né? Sim, sim. Você, não sei se você fala sobre isso. Tem a ver isso? Tem, tem muito a ver. Nossa, porque eles sentem com muito mais sutileza tanto as boas quanto as más energias das pessoas. Verdade. É por isso que existem cachorro que ama determinada pessoa e tem pessoa que ele não chega perto. Não chega perto. Sim. Tá passando uma pessoa na rua e ele... É. E gato também, até mais. O gato mais. Mais ainda. O gato é mais sensível ainda às energias do que o cachorro. Inclusive, dizem que os gatos são reikianos naturais. Que quando ele faz aquele afofar, né? Ou amassar pãozinho na gente é porque ele tá ajudando em algum processo de cura. Nossa. Ou equilibrando a energia. E tem a ver também... Olha eu perguntando aqui. E tem a ver também, às vezes... Eu tô falando de cachorro porque eu tenho cachorro, né? Sim. Que quando o animal quebra alguma coisa, ele te protegeu de alguma coisa. E não só o animal. A gente também. Quando a gente quebra alguma coisa em casa é porque alguma energia mais carregada se condensou naquele objeto e quebrou. Então, antes quebrar alguma coisa em casa do que a gente, né? E é verdade isso. Não é? Às vezes, tudo bem. Às vezes é... Mas, às vezes, tô com o copo de repente... E é importante no momento em que você quebrou o objeto você prestar atenção no que você estava pensando naquele momento. Que pode ser que tenha a ver justamente com aquilo que você estava pensando no momento. Como que a gente tem que prestar mais atenção em todas as nossas atitudes, né? No momento. Sim. A todo momento. A gente leva as coisas muito... Sim. No automático. Muito no automático, né? Muito no automático. Sim. Infelizmente, às vezes, o dia a dia, a correria, os nossos horários e trabalho, a gente não acaba tendo a reflexão necessária que nós deveríamos ter. Às vezes, a gente só fala assim, aquilo não é de Deus, aquilo não é de Deus, mas também leva uma vida atropelada, né? Eu vejo que Deus está em todas as coisas. Em tudo. Foi ele que fez tudo. Foi ele que fez as pedras, foi ele que fez. Claro que nós não vamos adorar uma pedra. Não, jamais. Nós vamos adorar a Deus, né? Sim. Mas, é ele que criou tudo, não é verdade? Assim como, por exemplo, o alimento, né? Sim. Então, as plantas para nos alimentar. Sim. Foi ele que nos deu. Então, ninguém vai adorar uma planta, mas você vai utilizar ela da melhor forma possível para você ter uma boa alimentação. Isso. Quando as pessoas falam assim, ah, é você, porque eu sou católica, né? Com muito amor. Ah, vocês católicos, vocês adoram santo? Não, nós não adoramos santo. Nós vemos naquela pessoa que ela teve uma vida... De exemplo. De exemplo, né? Sim, sim, sim. Não é? Então, a gente não vai adorar aquela imagem. Antigamente, que era tudo mais diferente. Sim. E a imagem é uma forma de representação como uma foto. De representar como uma foto. Você tem uma foto. Lembrar de uma pessoa que a gente gosta muito, né? Você tem uma foto do teu pai, da tua mãe, alguém do seu querido, né? Isso. Olha, nós vamos nos dar muito bem. Vamos conversar bastante, né? Semana que vem eu te aguardo novamente. Voltarei. Você aí que tem muitas dúvidas, né? Fala com essa menina linda, maravilhosa, com esse sorriso lindo. Pode mandar as dúvidas também para o programa. Pode mandar as dúvidas para o programa, sugestões. que conforme puder nós vamos estar respondendo para você. Qualquer sexta-feira dessa eu vou levar também ela no meu ao vivo, né? Que é de sexta e aí na hora ela pode estar respondendo a dúvida que você tem. Obrigada, Melina. Até semana que vem, se Deus quiser. Até, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.